Música Ai meu crazy traz vídeo atrasado, prometo que vai lançar as 3 horas da tarde e se atrasa né, que é pra assistir Mas enfim, pesada, estamos de volta aqui com o nosso Farming Simulator 19 Eu peço desculpas, eu sei que eu atrasei o vídeo galera, mas é por um bom motivo Que é da nossa nova DLC galera, eu vim aqui hoje anunciar pra vocês Possivelmente vocês já viram em outros canais, já viram em tudo aí Mas eu tenho que trazer a minha opinião pelo nosso canal ser de Farming Simulator né galera Nosso conteúdo aqui é de Farming, eu vim mostrar pra vocês a nossa nova DLC Que é um trailer que a Giants postou ontem na Farmcom, eles mostraram na real, foi ao vivo né Eu assisti a retransmissão dessa live lá pelo canal do Juliano do Lost Gamer E pesada, eles anunciaram então a Alpine Farm Space, a nossa nova DLC de um mapa que é muito montanhoso Cara, tem fábrica de queijo, tem muita grama, mapa visado em criação de animais E manos, eu vim aqui apresentar esse videozinho pra vocês, porque muitos me pediram no Instagram Então confira aí agora o trailer da nossa nova DLC que vai lançar no dia 12 de novembro Lembrando que eu não vou dar minha opinião ainda, porque eu ainda não joguei no mapa Eu só vou dar minha opinião quando eu tiver essa DLC, quando eu estiver jogando Quando eu ver o que ela tem de ruim, ver o que tem de bom Lembrando que ela já está disponível a pré-venda na Steam, também na Epic Games Ou pelo site original do Farming Confira aí o trailer e às 7 horas da noite o Creizão está devorta Com mais um episódio da nossa série de Farming 19, pesada Então, mais informações sobre essa DLC vai ter um link na descrição Aproveita, marca lá no Instagram o Fabinho E também a Giants pra estar mostrando que o Farming Simulator no Brasil é muito forte E quem sabe um dia eles lançarem uma DLC brasileira Vai se saber né, pesada Então ó, meu Instagram vai estar na descrição Marca o arroba Fabiano Grunitzki, arroba Giants Software Lá no Insta Beleza, pesada Vamos anotar o Insta lá da Giants E é nóis Até às 7 horas, pesada Valeu Fui 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.